Música Ô! Ô, valeu! Me ola ta beira química sua, me ola ta beira química sua, cárdia meu se gharizou. Águia, águia, cárdia meu se gharizou. Ná, se pá, palhae vialogormi, ná se palhae vialogormi, já se táigalizou. E nícta toné, chéreté, e nícta toné, chéreté, í tu me rakiton pono. Águia, ti tu me rakiton pono, regimes e os sete anos e os sete anos que nos sete anos e as sete anos Núchita me tó, sotádii sú, né, núchita me tó, sotádii sú, já me nás, e se gara, mú. Gela, gé, áména, se gara, mú, géa, já te me faíramiis ta acta e caes sismes, cota mú. Se inscreva. 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 Se inscreva.